Música Boa noite! Sejam bem-vindos ao programa Kalinka Organiza Minha Vida! Sejam muito bem-vindos! Esse é um programa que acontece sempre às quartas-feiras. Essa semana nós estamos fazendo aqui na quinta-feira, depois a gente vai receber uma convidada super especial, que é a Thalita. Ela é especialista em organização financeira. Ela vai dar um novo olhar sobre finanças com a gente, para as mulheres que querem se organizar, que querem ter uma vida organizada. Nossa convidada já está aqui. Sejam muito bem-vindos! A gente tem aqui a caixinha de perguntas. Se vocês quiserem perguntar, fazer alguma pergunta, podem perguntar. A gente vai dar o conteúdo e no finalzinho a gente vai responder. Manda essa live para quem você sabe que a organização financeira não está boa, porque hoje a gente vai esclarecer algumas dúvidas. E ela é especialista nessa área e vem hoje esclarecer muitas coisas super legais para a gente. Sejam muito bem-vindos ao programa. Deixa eu ver, ela já pediu aqui para entrar. Vamos chamar, tá? Vamos ver se ela já vai entrando. Vamos chamando o pessoal. Olá, tudo bem, Calinca? Veja bem-vinda ao meu programa. Muito obrigada por me receber aqui, gente. Estou me sentindo muito chique, muito importante de estar no programa da Calinca. Eu estou feliz, porque finanças é um assunto que todo mundo tem problema na organização. Eu não sou especialista na área. Dou aquela ajudinha básica na organização lá, mas você é especialista e hoje você veio para solucionar o problema de muita gente, né? Ai, vai ser maravilhoso. Eu já sou educadora financeira há alguns anos, né? Já trabalho com planejamento financeiro pessoal e já atendi muitas mães, né? Praticamente de todas as clientes que eu tive, assim, eu montei um planejamento financeiro de mais de 500 pessoas, né? E a maioria dessas pessoas são pessoas que têm filhos, né? Pessoas que querem juntar dinheiro para a faculdade dos filhos, que pensam no futuro dos filhos. Porque isso acontece muito, né, Calinca? Quando a pessoa tem um filho, ela entende que não é só ela no mundo e que o dinheiro pode ser uma fonte ou de tranquilidade ou de muita frustração, de muita preocupação para a família e para aquela criança também, né? Então, vai ser ótimo a gente bater esse papo hoje. Vai ser maravilhoso. O pessoal daqui vai adorar. Já estou falando, se eles tiverem alguma pergunta, para já fazer aqui na caixinha de perguntas, se tiver alguma dúvida, né? Que a gente já fica no finalzinho, a gente vê se tem alguma pergunta para o pessoal. Mandem essa live. E eu queria que você se apresentasse, tá? Para a minha audiência. Quem chegou aqui pelo meu perfil, conhece a Thalita, né? Se você está assistindo a reprise também. Se você está aqui ao vivo com a gente, comenta. A gente gosta de gente que participa. Então, se apresenta quem é a Thalita, como é que ela começou a fazer todo esse trabalho. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Bom, eu sou a Thalita, eu sou filha da Nairi do Sidney. Eu cresci na periferia de São Paulo, em uma família que sempre fazia uma dívida para pagar outra dívida. E aí, eu entendi que eu queria ter uma vida diferente da dos meus pais e que eu também queria poder realizar sonhos dos meus pais, né? De viajar, minha mãe tinha o sonho de reformar a casa e nunca conseguia. Assim, a gente fazer alguma coisa. Nossa, pedir era uma pizza, era um evento. Então, era aquele sufoco, sabe? Eles se matavam para pagar a escola e ficavam até as tampas, assim, sabe? Para poder investir na minha educação, na educação do meu irmão. Então, eu sempre quis ter uma vida diferente, né? Ter uma vida melhor, sair da periferia, poder ter dinheiro para ter tranquilidade. Porque uma das coisas que eu sempre falo é que dinheiro é poder de escolha. Então, o que separa uma pessoa que mora num bairro seguro de uma pessoa que mora num bairro super perigoso? É dinheiro. É o poder de acesso que aquela pessoa tem, né? O que separa a pessoa que pode viajar, ter momentos inesquecíveis, né? Com a família da pessoa que está sempre brigando por causa de dinheiro, que está lutando para sobreviver. Então, dinheiro é o poder de acesso. É nisso que eu acredito. E eu trago muito isso, né? Eu sou educadora financeira há alguns anos, como eu comentei. Já fiz mais de 500 planejamentos, né? Então, tudo que eu for falar, preparei aqui algumas coisas. Opa, voltou. 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 É esse horário. Esse horário é super confortável. Sim. E tudo que eu vou trazer aqui, nós, eu falei algumas dicas de como trabalhar nessa parte da organização financeira, de como passar também essa educação financeira para as crianças, né? Para que a casa, a família seja uma família próspera. Então, o que eu vou trazer aqui está validado aí com esses mais de 500 planejamentos que eu montei. Hoje, o meu trabalho é mais focado em mulheres. Eu ensino mulheres que são empreendedoras a investir pela primeira vez. Para elas, para a família. Então, eu desenvolvo esse trabalho aqui no Instagram com empreendedoras que querem investir. E tenho certeza que a maioria das mulheres que têm filhos, elas já entenderam a importância de se organizar, né, Kaline? Eu vejo isso aqui pelo que você posta com a Laís, pelo que você fala da organização da casa. E tudo isso reflete também na organização financeira. Ó, temos até homens aqui na live perguntando como começar a organizar o dinheiro. Mas vamos lá, as dicas servem para todo mundo. Com certeza. Isso que você falou, né, de mães. A maternidade muda nossas prioridades e muda como a gente pensa em relação ao dinheiro. Então, eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem em comum aqui nos dois perfis, né? Eu falo sobre como se organizar na maternidade e você nas finanças mudou completamente. A organização antes da maternidade era uma coisa, a organização pós-maternidade é outra, né? Até as cobranças, né? Por ser mãe, por a gente estar assumindo, por a gente ser exemplo, né? Isso é uma coisa que eu vejo muito na finança e também na organização. A Laís repete muito o que eu faço. Então, às vezes, eu falo assim, você nem faz, sem perceber. Então, se você é desorganizado financeiramente, você está ensinando isso para o seu filho. Então, eu acho que a Tha vai trazer muito isso para a gente aqui. Então, é importante a gente perceber isso. A gente está falando de um tipo de organização que é a financeira, que é uma das que causa mais discórdia na família, que faz a gente desestabilizar, inclusive, na organização física. As pessoas começam a discutir, começam a deixar a casa de lado, autoestima baixa, tudo isso por causa do dinheiro. Porque não sabe se está devendo, não está controlando o dinheiro, né? Tá, começa a ter uma confusão geral. A gente está fazendo isso na vida inteira e não só vacinando. Exato, totalmente. E eu acho legal porque você fala dessa questão da produtividade da organização, porque eu não sou mãe, mas assim, das mulheres que eu conheço, parece que nasce uma mãe, a culpa vem junto com o bebê, né? Sim, sim. Porque trabalha demais, porque tem que dar conta de tudo. E aí tem aquela coisa, ah, mas eu vou deixar meu filho com outra pessoa, eu trabalho, eu não trabalho. E tudo isso gira em torno do dinheiro. Se você trabalha, se você trabalha, você deixa o filho isolado. Se você fica com o filho, você não faz nada, né? Então tem duas cobranças. Pois é, e isso gira muito em torno do dinheiro. Porque se essa mulher tivesse dinheiro investido para decidir, ah, eu vou trabalhar porque eu quero, né? Não, eu vou ficar com o meu filho porque eu quero. Se essa mulher, ela tivesse esse poder de escolha, ela com certeza se sentiria muito menos culpada. Ou ela poderia ter uma rede de apoio para que ela não se sobrecarregasse. Então o dinheiro, ele faz muita diferença nessa organização, sabe? Da forma do que você vai mostrar, do que você vai ensinar para o seu filho. Mas principalmente para você, enquanto pai, enquanto mãe, de ter esse poder de escolha, de saber o quanto você vai participar, né? Uma mãe, um pai que trabalha em dois, três lugares, que tem essa preocupação de não ver o filho crescer, essa pessoa está nesse estado porque ela precisa de dinheiro. Com certeza se ela tivesse dinheiro, se ela tivesse investimentos, ela participaria mais, ela poderia ter tempo para ficar com o filho, com a filha, né? Então isso vai muito além assim do quanto tem na conta. Isso vai além de, chega no ponto assim do quanto você consegue estar presente ou não na vida da criança por você ter mais ou menos dinheiro para conseguir fazer aquilo, né? E a gente vê que muitas mulheres empreendem exatamente para ter tempo mais para os filhos. Só que a gente sabe que ser empreendedora é trabalhar às vezes até mais do que você trabalhar no trabalho. Porém, você consegue fazer alguma flexibilidade ali dependendo do tipo de negócio. Mas não existe fórmula mágica, perfeição. Ah, você agora não. Você tem que saber, isso é organização pessoal, fácil. Saber o que é prioridade naquele momento. Ir equilibrando, ir fazendo esse equilíbrio todo para que você consiga dar conta do trabalho como empreendedora e dar conta da mãe e dar conta da casa, dos familiares, dos amigos, de você. Porque as pessoas esquecem, né? Que a primeira pessoa que você tem que pensar é em você. Se você não estiver bem, você não consegue fazer nada. Então acho que as finanças vêm muito atreladas a isso. Porque as pessoas esquecem de, às vezes, pegar um dinheirinho, se cuidar para se sentir bem, para se sentir de barra, né? Isso é importante, né? Exato. Porque o assunto é bom. E aí, quando o assunto é bom, passa rápido. Se a gente não começar, né? Conta aí para a gente. O que você... Agora, ó, o palco é seu aqui do programa. Conta aí, dá dicas para a gente. E aí, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu te interrompo, tá bom? Show demais. Bom, quando a gente fala para mães, para pais, não existe mais essa organização financeira individual de só você no mundo. Porque se a pessoa não tem filho, Kalinka, a verdade é assim. Que ela usa o tempo dela de um jeito totalmente diferente. Ela pode parar numa sexta-noite para preencher planilha, para tomar um vinho. E aí, quando a pessoa tem um filho, às vezes, o único momento que ela tem sozinha no dia é quando ela está no banheiro, né? Ou não, ou não. Não pode estar na banheira nem no banheiro. Então, assim, isso também é uma coisa que a gente tem que falar real, né? Se a gente conseguir se modelar de você parar, ter uma planilha, ter um momento, isso está muito fora da realidade. Principalmente quando a mulher ou o homem está cuidando da criança sozinha ou sozinha. Ou, assim, tem mais de um filho. Tem filhos com idades muito diferentes. Então, eu acho importante a gente falar disso, porque, às vezes, a gente tem essa caixa quadrada de organização financeira, e aí o pai ou a mãe tentam entrar nisso e não conseguem, e se frustram e acham que é errada ele ou ela. Não existe de fazer alguma organização. É, tipo, não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Então, assim, muito da organização financeira começa até do jeito como a gente ensina as crianças a lidarem com o dinheiro. Acabei de sair de uma consultoria, inclusive, porque eu estava falando isso com um casal, né? Eu perguntei para eles, como que vocês lidam com o dinheiro e tal? E aí eles têm uma filha, né? Elas falaram, ai, a gente dá tudo o que ela pede. Nossa, ela pede e a gente compra, e a nossa alegria e tal. E aí eu já, opa! Por quê? Ela é pequena, filha deles, né? A gente forma o nosso modelo de dinheiro, o jeito como a gente vai lidar com o dinheiro a vida inteira, até os sete anos de idade. Então, a organização financeira dos pais, o que a gente ouve os pais falando, a criança, ela não vai participar, né? Mas ela está internalizando aquilo e já está formando o jeito como ela vai lidar com o dinheiro. O jeito como a gente lida com o dinheiro na nossa vida adulta, a gente não aprendeu quando o salário caiu na conta. A gente aprendeu quando a gente era criança. Então, eu falei algumas coisas para eles que eu acho muito importante compartilhar aqui para falar de organização financeira. Porque não adianta os pais tentarem se organizar se isso não for feito em família, porque a criança, ela sempre vai ser, principalmente no começo da vida, uma âncora. Por que uma âncora? Porque a criança, ela é literal. Ela não tem o discernimento. Ela vai querer ter o que os coleguinhas têm. Ela vai querer ver o que saiu. Ela vai ter acesso à internet. Ela vai querer ver o que está... Então, assim, e ela não tem esse discernimento, né? Do, ah, é o momento de comprar. Não é. Então, esse discernimento... Quem não tem dinheiro... É, esse discernimento... É, eu quero. Não importa. Ai, filho, mas não está nem aí para a hora do Brasil, entendeu? Se você tem, se você não tem. A criança sabe que ela quer. E aí, se você não coloca essa questão da organização financeira para a criança, não tem como os pais se organizarem. Então, coisas importantes, né? Na organização financeira. E aí, para quem estiver anotando, gente, já pega aí papel, caneta, já anotem. Porque isso aqui, isso é virado de chave. Isso é virado de chave. Primeiro de tudo. Primeiro passo da sua organização financeira, que talvez nem passe pela sua cabeça, mas é o primeiro passo. Nunca vire para o seu filho ou para a sua filha e fale, a gente não tem dinheiro. Quem que está aqui na live que já falou isso? Escreve eu aqui. Ai, meu Deus. Que a filha pediu alguma coisa, pai, compra para mim, mãe, compra para mim. E você falou, não, filha, não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro. Por que que não pode? Gente, não pode. E aí, assim, é um exercício dos pais mesmo irem se educando, sabe? Para não falar. Por quê? A criança, ela é literal. A criança não tem a interpretação de um adulto. Então, ela não vai entender assim. Ai, a gente não tem dinheiro porque não é o quinto dia útil. A gente não tem dinheiro porque fechou a fatura do cartão. A criança, quando você fala, eu não tenho dinheiro, ela vai entender que os pais não têm dinheiro na vida. Na vida. É literal. Tipo, não, não tem dinheiro. Então, não tem dinheiro. Não tem um centavo. Nem hoje. A gente vai passar. A criança vai fazer tudo. É isso. É isso. É isso. Exatamente. Aí, o que que acontece? Essa criança, muitas vezes já na infância, mas principalmente na vida adulta, ela vai entrar ou num estado de reação, do tipo, ai, mas eu não quero ser a pessoa que não tem dinheiro. E aí, começa a gastar, 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 pelo medo de ficar sem dinheiro. Isso é totalmente inconsciente. E aí, quem paga o pato disso são os pais, que é aquela criança que tudo quer, que tem que ser no tempo dela. E isso vira um problema num nível, Kalinka. Porque, assim, o amor da família começa a ser medido pela conta bancária. Então, ai, se você me ama, você não vai me dar. A falta de coisas, né? Os pais compram muitas coisas pra suprir a falta de tempo, dedicação do filho com coisas, né? Pois é. Só que qual que é o problema disso? Que a medida de amor da família vira o dinheiro. Se o pai tem dinheiro, ama. Se não tem dinheiro, não ama. Né? Então, assim, isso vira um problema. Ou a criança vai ser um adulto totalmente passivo. Daquela pessoa que não lida com dinheiro, ou que tem muito medo. Então, assim, nunca, 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 vire pro seu filho e fale. A gente não tem dinheiro. Ó aqui, ó, que a Jaca escreveu. Depois eles falam em outra situação. Mamãe, pode comprar hoje? Você não tem dinheiro, né? E isso vira, assim, um negócio de culpa também, né? Porque era pequeno. Tem uma frase só pra encher o saco naquela hora. Exato. Exato. Então, assim, como que a gente substitui? E o primeiro passo da organização financeira na casa pra você incluir a criança nisso e pra você formar essa criança de um jeito saudável pra lidar com dinheiro é trocar o não tenho dinheiro. Falar, ai, filho, a gente é pobre. Não, não fala nada. Pelo amor de Deus. Não fala nada disso. Fala assim, filho, a gente tem que juntar dinheiro pra comprar isso. Legal, legal. Então, troque. Juntos, né? Juntos, né? Juntos. Porque a criança vai entender que precisa juntar dinheiro, sabe? Ela vai começar a entender que o pai e a mãe não é caixa eletrônico. Porque tem muito pai e mãe que chega em mim, que alinca e fala Ah, mas é difícil, porque é o meu filho, não sei o quê. Eu falo, mas quem acostumou ele foi você. Você foi o caixa eletrônico. Pra suprir a falta de tempo e tal. Você começou a dar presente, começou a comprar coisa. Essa criança entendeu que ela é amada quando ela ganha coisas. E aí, agora você vai ter que construir isso. Ganhar é o benefício, é o amor, né? Que você falou. Exato, exato. Então, assim, como que a gente faz? Já começa a mudar a frase. A gente tem que juntar dinheiro pra comprar isso. Mesmo, inclusive, às vezes, quando você tem o dinheiro. Às vezes, você tem o dinheiro pra comprar. Eu tive uma cliente que o filho tinha uma sanduicheira e tal, e quebrou a sanduicheira. E ela tinha dinheiro pra comprar. Só que, assim, a criança era muito mal acostumada, porque era filho de pais separados. E o pai era muito rico. E a mãe tava endividada. Era uma situação financeira muito oposta. E aí, ele tinha tudo na casa do pai. Quando ele vinha pra casa da mãe, ele achava que ia ter tudo na casa da mãe. Começou a ter conflito por causa disso. E aí, o que que aconteceu? Quebrou a sanduicheira. E ela veio desesperada pra mim. Eu digo, Thalita, mas eu tenho que comprar a sanduicheira. Porque na casa do pai dele tem sanduicheira. Eu falei, não. A única chance que essa criança tem na vida de ter educação financeira vai vir de você. Então, mesmo que você tenha dinheiro pra comprar a sanduicheira, você vai virar pra ele e vai falar, Filho, a mamãe tem que juntar dinheiro pra comprar a sanduicheira e você vai me ajudar. Legal. Todo dia, você vai perguntar pra mim se eu já juntei o dinheiro. E aí, falei pra ela, daqui a sete dias você compra. E tudo com ele, você vai usar a regra dos sete dias. Porque isso ajuda a criança a não ser consumista. Quando o filho é consumista, os pais não conseguem se organizar financeiramente. Porque todo brinquedo que vê, quer. Porque toda roupa que vê, quer. Todo caderno que vê, quer. Então, como que a gente lida com isso? A criança que quer comprar tudo, sabe? Aquele monte de brinquedo que você compra pro seu filho e ele brinca três vezes e nem lembra mais onde tava. Pra evitar esse desperdício de dinheiro, você não vai privar a criança. Você vai virar e falar, ah, você quer comprar isso? Legal. Então, como é que funciona? A gente tem que juntar dinheiro. Então, todo dia você vai me perguntar se eu já juntei dinheiro. Se daqui a uma semana, a criança ainda estiver te perguntando e você tiver o dinheiro pra comprar, você compra e fala, olha, a gente vai comprar porque a gente juntou dinheiro. Juntou dinheiro. Legal. E aí, já desenvolve a consciência. E os pais começam a se organizar por causa disso. Porque tem essa responsabilidade de passar, de dar o exemplo, né? E pode acontecer também, né? Da criança esquecer e tá ótimo. Porque se a criança esqueceu, é sinal que você ia gastar dinheiro à toa. Que você ia comprar um negócio que eu nem ia usar. Então, e vou dar só uma pausinha nessa sua dica. Em relação à organização. Aqui eu recebo muita reclamação de organização de brinquedos. Que é muito brinquedo pra organizar. E isso vem muito do consumismo dos pais. Quantas famílias eu não fui organizar o quarto de brinquedos, a brinquedoteca. A criança não queria mais o brinquedo. Mas o pai custou muito caro pelos brinquedos. Por isso o pai não queria se desfazer do brinquedo. Então, aqui a gente tá falando de uma coisa muito relacional. A organização, às vezes, a reclamação que você vende. Que o quarto do seu filho é muito cheio de brinquedos. A culpa, às vezes, é nossa. Porque a gente, como pai, quer dar tudo pra eles. E, às vezes, a gente precisa nos controlar em relação a... Vamos juntar... Porque, às vezes, é que nem a gente. A gente diz que é uma coisa muito grande. Aí a gente fica... Não é tão importante, assim. Consciente. A pensar se precisa mesmo. Se é realmente necessário pra depois comprar, né? Então, acho que isso tem muito a ver. E aqui em casa, eu aplico o método Montessori. Que é deixar alguns brinquedos disponíveis pra Laís. Ela brinca. E eu faço rodízio. Na sensação de ter sempre brinquedos novos. Isso ajuda muito a ela não querer tantos. Porque ela sempre tem brinquedo. Então, ela não quer outros brinquedos. Ela tá sempre com brinquedo novo. Toda hora aparece. E ela mudou alguma coisa no lugar. Vamos lá. E mudou. É novo. E, às vezes, é um brinquedo que, tipo, faz três semanas que ela não brinca. E eu trouxe de volta. Aí ela fala que não é novo. Então, pra ela é tudo novo. Então, é legal a gente trabalhar isso, né? Nossa. Com certeza. Com certeza. E é assim. Os pais, às vezes, tentam organizar as finanças. Se controlar. Mas eles não percebem que eles estão transferindo frustrações, desejos não realizados. Para os filhos. E a hora que você vai ver, assim... Eu vou dar tudo para os meus filhos. É, exatamente. Nossa, eu vou dar tudo para os meus filhos. Dar tudo para os meus... A gente faz isso com o neto. Então, assim... É importante. Eu ensino isso para os meus clientes, né? Eu falo, não dê para o seu filho o que você não teve. Ensine para o seu filho o que não te ensinaram. Porque aí ele vai ter qualquer coisa na vida. E não vai ficar dependente de você. Não vai ser um adulto dependente. Você vai criar um filho que vai se sustentar. Que vai sobreviver no mundo. Que vai ter uma vida próspera. E não, né? É. Exato, exato. Você vai conseguir criar um filho com autonomia, né? Então, assim... A mentalidade não é vou dar isso para o meu filho. A mentalidade é o que eu vou ensinar para o meu filho. Esse é o principal passo. Porque, ó... Só de fazer isso, Kalinha... O pai e a mãe, assim... Já consegue se organizar financeiramente? Por quê? Para de comprar um monte de brinquedo. Um monte de roupa. Diminui. Você fala de produtividade, né? Imagino que... Fica com vontade para discordar de mim. Eu não falo de produtividade, né? Mas, assim... Eu imagino que já aumente a produtividade. Por quê? Você tem menos coisa para arrumar. Então, fica mais organizado. A cabeça fica mais organizada. Você não está sempre arrumando uma coisa ali. Catando brinquedo ali e tal. Então, isso já dá até... Você tem que ter tempo para organizar a rotina, para fazer as coisas. Eu falo muito de tempo com qualidade para os filhos. O que é o tempo de qualidade? É você não ter que ficar tão preocupada. Porque você não entregou um relatório. Porque estava tudo bagunçado. Porque você não encontrava os arquivos. Tudo isso, ó... Então, a organização gera uma produtividade que você não consegue. Você fala que falta tempo. E, às vezes, isso tudo é ocasionado por causa do dinheiro. Exatamente, exatamente. E aí, assim, às vezes os pais, Kalinka, não tem nem cabeça para pensar no dinheiro. Porque é tanta coisa para arrumar, para dar conta. Se a pessoa não se organiza, fica naquela bagunça. Se não tem rotina. Por exemplo, uma mãe que não tem rotina em casa. Que o filho acorda cinco vezes no mês da noite, dorme de tarde. Aí, ela trabalha invertido. Você acha que essa mulher vai ter disposição física para pensar em dinheiro? Ela não vai conseguir. Porque o instinto de sobrevivência... Mas é para resolver o problema de uma dívida? Como resolver alguma coisa? Nem tem como. Nem tem como. Porque a pessoa está com a energia tão focada na criança, na casa. Em resolver, resolver, resolver. Que ela não consegue pensar em dinheiro. Não consegue pensar em se organizar. E quando você começa a incluir a criança nessas decisões. Para de falar que não tem dinheiro. Ele começa a falar de juntar dinheiro. Trabalha com a criança essa regra dos sete dias. Por sete dias, ela te perguntar. E você falar. Olha, a gente comprou porque a gente juntou. Sabe? É importante trabalhar essa mentalidade. Para que a criança veja o valor do dinheiro. Olha que legal que a Adriana escreveu. Meu filho gosta de vender. Olha que ótimo. Teve a ideia de vender cupcake. Vende desenho de hamster. Faz muda de planta para vender. Gente, que maravilhoso dia. Olha que criança maravilhosa. Maravilhosa. E é tudo ideia dele. Acho muito interessante. E deixa o certo, né? Mas com certeza. Mas com certeza. E aí assim, ele vendeu a Adriana. Já dá o cofrinho. Para ele acumulando ali de... Exato. Exatamente. Assim, ele já está entendendo. Já tem muitas coisas legais sendo formadas. No caso dessa criança. Porque ela já está entendendo que ela é uma geradora de renda. Então, é uma criança que quando crescer não vai ser um adulto que fica acomodado. Que dinheiro não dá em árvore. Não vai ser. Muito provavelmente não vai ser um adulto acomodado. Que aceita qualquer emprego. Que se conforme e empurra a vida com a barriga. Não. Vai ser uma pessoa que entende que é uma protagonista. Que vê o valor do dinheiro. Aí, ó. Já tem cofre. Perfeito. 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 Porque aí, ó. A gente consegue já trabalhar a organização financeira. E aí, ele fazendo isso. Ele tendo o cofre dele. Automaticamente, a Adriana, ela já se organiza. Ela já pensa antes de gastar. Ela já divide a responsabilidade com ele de tomar a decisão. Porque ele sabe que, opa. O dinheiro vai sair do meu cofrinho. E aí, depois, se eu quiser comprar, eu não vou ter. Então, a criança começa a assimilar a organização da casa. Legal. Ela adora. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Aqui com a Laís, eu ainda tô dando aquelas notinhas falsas. Pra ela aprender que a troca do dinheiro por um objeto. Ela ainda, com três anos, ela ainda não tem a noção de que... Agora ela já começou. Esse dia ela montou uma lojinha. Só que ela queria ser a vendedora e ela queria ficar com o dinheiro. Eu falei, mas como eu vou comprar o dinheiro? Ela ainda tá... É maravilhoso. Ela ainda tá falando essa história de quem fica com o dinheiro e quem não fica. Ainda tá bom. Ela já passou a lojinha dela. Colocou tudo lá e falou, vem comprar. Eu falei, tá bom. Mas eu preciso de dinheiro pra comprar. Maravilhoso. Maravilhoso. É isso mesmo. É importante ir trabalhando isso. Porque aí os pais se organizam, né? E assim, os pais ganham espaço pra se organizar. Porque, às vezes, quando a gente pensa em organização financeira, a gente já pensa logo numa planilha, em alguma coisa bem quadrada. Mas não, assim. Dicas legais, né? Pra pai, mãe, que tem pouco tempo pra se organizar. Cria um grupo de WhatsApp e toda vez que você gastar dinheiro, você lança lá no grupo. Anota, escreve. No mercado, gastei R$200. No mercado, R$200. Já manda no grupo. Por quê? Porque aí você vai ver pra onde o seu dinheiro tá indo e você pega um momento na semana, junto com a criança, de preferência, pra você preencher uma planilha ou fazer no caberno, né? É, às vezes fazer uma coisa ilustrativa, né? É. Colocar uma planilhinha colorida. Exato. Pra você estimular ela, né? E pra criança participar também, né? De ver os pais, assim, lidando com o dinheiro, preenchendo planilha, sabe? Uma coisa gostosa, trazer uma coisa lúdica. Porque, gente, a criança não fala, mas ela tá vendo tudo que você faz com o seu dinheiro. Tudo, tudo. Então, assim, isso já ajuda muito. Porque você gastou, você já lança, tá sempre com o celular na mão, né? Às vezes tá com o filho no braço, o celular na outra. Então, já lança ali o gasto. E aí, você tira um momento da semana com a criança. Não é pra excluir a criança, né? Tem gente que fala, ah, eu não consigo porque meu filho me demanda muito. Não, mas não é pra esperar tá tudo tranquilo, né? Mas isso acontece até com as tarefas de casa. Tem muitos pais falam assim, ah, eu não consigo fazer as coisas de casa porque meu filho fica grudado em mim. Eu falo assim, então envolve ele na atividade. Ela, por exemplo, ela tem três anos. Ela me dá as roupinhas, eu vou colocando no varal. Então, é trazer ela pra esse contexto. Então, a gente fala tanto da organização física, na financeira é a mesma coisa, né? Exato, a mesma coisa. Por exemplo, tem uma cliente minha que faz a organização financeira dela num caderno. Então, ela tem um caderno lá com tudo que entra de dinheiro, tudo que sai. Aí, ela coloca as metas do mês, né? E toda semana, ela atualiza o quanto ela gastou, o quanto entrou pra ela ver, né? O quanto ela já gastou, o quanto ela ainda pode gastar e manter a organização financeira. Só que ela não gosta de planilha. Ela faz num caderno mesmo. Ela tem um caderno pra isso. Eu também não sou da planilha de financeira, não. Eu gosto de caderninhos coloridos, aqueles... Pra colocar canetinha colorida. É! Maravilhoso, né? Não fica aquela coisa chata, engessada, de planilha. Aí, põe adesivinhos de dinheirinho. É, maravilhoso. Você tem prazer de preencher, né? Não é aquela coisa robótica e tal. Pra quem gosta de fazer com caderno, é legal até você ter um caderno e seu filho também ter um. Porque aí, vocês fazem aquela atividade juntos. Enquanto você tá olhando lá do grupo do WhatsApp e os gastos e passando pro seu caderno e fazendo essa análise, o seu filho tá lá com o caderno dele. E a hora que ele te ver com o seu caderno, ele vai querer também. Só que ele vai ter o dele. Aí, você dá canetinha, pinta. E aí, transforma isso num momento legal. Às vezes, põe uma música que a criança gosta. Ou faz um lanchinho. Porque a criança vai começar a associar. E isso é muito importante pra organização financeira de todo mundo, né? Tanto a mãe, o pai, quanto a criança começam a associar que dinheiro é bom. Que olhar pro dinheiro é um momento de prazer. Não é de prazer. Esse preconceito nos segue há muito tempo, né? Que dinheiro é sujo. Que dinheiro é só quem é com o seu filho. É aquela coisa, né? Sabe quem faz coisa errada é quem é rico. Exatamente. Então, assim, a criança já começa a ver que é uma coisa boa, né? A criança começa a associar. E até com adulto, assim. Com as clientes, eu trabalho dessa forma. Por associação. Eu chamo de encontro romântico com o dinheiro, né? As minhas alunas e tal, as minhas clientes. Eu falo, olha, antes de você preencher a planilha ou fazer seu caderno, você põe uma música, abre um vinho, pega um chá, alguma coisa que você goste. Por quê? O seu cérebro, você vai ter dopamina, né? Você vai ter um pico de dopamina, a sensação de bem-estar. Você tá fazendo uma coisa que você gosta. E você vai e preenche a planilha ou o caderno. Por quê? O seu cérebro vai associar aquilo com a coisa boa. E deixa de ser uma atividade ruim. Com a criança, funciona da mesma forma. Então, não é difícil. O mais difícil, eu acho, Kalinka, que é, assim, incluir a criança. Porque, às vezes, o foco da mãe ou do pai tá, tipo, ou numa coisa ou na criança. E, na verdade, é entender que a criança, ela faz parte, né? Que não tem esse momento, que nem você falou, das tarefas de casa. Uma hora você é mãe e na outra você tá arrumando a casa. Não. Você vai ser mãe quando você arruma a casa. Você vai arrumar a casa enquanto você é mãe. Então, é conseguir integrar tudo isso, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente percebe exatamente que a gente consegue fazer isso. E aí vira tão natural, vira tanto produtividade. Vira um hábito. É tão fácil que não exerce tanta energia de você que não fica chato, maçante. Você faz mais rápido. As pessoas reclamam muito. Ah, às vezes, eu não dou conta, eu não consigo fazer. Quando você cria uma rotina, quando você cria um padrão, as coisas vão ficando mais fáceis. Você cria esse hábito, né, de fazer. Então, tem coisas que já viram natural. Então, você não precisa exigir tanto da sua energia, da sua coisa. Então, eu acho que finanças tem muita ligação com isso. As pessoas não gostam pelo preconceito e não querem fazer porque é chato. Se tornar esse momento legal, vai ser maravilhoso, né? Total, total. E assim, às vezes a pessoa fala, ah, isso é chato, eu não quero fazer. Mas, o que essa pessoa não enxerga é que se isso é chato, se isso é ruim. Então, assim, ela podia trabalhar de graça ou ela podia passar mais tempo com o filho dela, né? Já que é chato. Já que tem gente que fala, ah, dinheiro não é importante. Dinheiro não traz felicidade. Eu acho que quem tá falando de que dinheiro não é importante é porque ainda não viu a prioridade. Você falou, o que o dinheiro proporciona pra gente? Quando você vê ele pelo lado bom, são as viagens, são os momentos de lazer em família, são as viagens de descanso, são coisas que você quer adquirir pra sua casa, pra deixar ela mais bonita, mais aconchegante, mais gostosa. Então, tudo isso vem relacionado ao dinheiro. Então, esse preconceito que a gente tem que é ruim, já quebra tudo. Então, na hora que você tirou isso da sua mente, você já vai trazer esses momentos melhores, né? Pra perto de você e o dinheiro passa a ser uma coisa legal. Por quê? Porque ele é bom, ele faz coisas boas pra mim. Então, eu preciso ganhar e eu trabalho e eu ganho pra isso, é isso, né? Com certeza. E, assim, até as coisas mais básicas, sabe? O que põe comida na mesa, o que alimenta o seu filho, sua filha, é por causa do dinheiro. A gente compra comida com dinheiro, né? O que põe roupa, esfria. Você poder ter uma roupa, você ser uma mãe, um pai, que tenha segurança de saber que seu filho ou sua filha não tá passando frio, que tá num lugar aconchegante, seguro, que compra isso e dinheiro. Então, dinheiro, ele é importante, né? E a gente tem que colocar o dinheiro no lugar certo. Porque enquanto a gente achar que o dinheiro é ruim, a gente vai continuar usando o dinheiro só pra sobreviver e aí a gente cria um ciclo de pobreza na família, de escassez, assim. Eu digo pobreza e eu não digo pobreza de passar fome, não é isso? Mas é a pobreza de um jeito de olhar pro dinheiro. Que o dinheiro é ruim, que muito dinheiro corrompe as pessoas, que quem é rico fez coisa errada. Na verdade, não. Porque esse mesmo dinheiro, né, você pode... Ah, eu tenho muito dinheiro. Você pode usar esse dinheiro ou pra fazer o mal ou pra fazer o bem. E se esse dinheiro, ele for uma fonte de paz na sua família, imagina se você tem a chance, por exemplo, de pagar um curso pro seu filho ou pra sua filha aprender a falar inglês. Quantas oportunidades há mais na vida comparado a uma família que não teve dinheiro pra isso, o seu filho vai ter, a sua filha vai ter por causa do dinheiro, por causa da organização financeira. Então, é olhar o dinheiro como um motor pra família, né? Incluir a criança nisso, mostrar que é bom. Então, nunca, nunca dizer... Ah, a gente não tem dinheiro. Fulano ficou rico, ficou esnobe. Ah, porque fulano casou... Às vezes, a criança chega na cozinha, a mãe tá conversando, o pai tá conversando com as amigas, né? Nossa, fulano foi promovido, mudou. Ah, fulana casou com outro só por causa de dinheiro. Gente, a criança, ela escuta todas as conversas da casa. Sim. Todas. Então, já forma esse preconceito muito cedo, mas se a criança entende, se os pais mostram que o dinheiro é importante, que tem um momento de organizar que é gostoso, que isso inclui a criança, a organização da casa, ela fica totalmente impossível. Tô vendo aqui se tem alguma perguntinha. Então, é isso, gente. Vocês já estão anotando aí tudinho, olha as dicas. Vocês viram que isso é coisa simples. A gente acha que, às vezes, tem que ganhar muito dinheiro pra poder ter dinheiro, pra poder fazer as coisas. Não. Às vezes, uma mudança de pensamento, né? Uma mudança de mindset já faz você ficar com cara de rica. Exatamente. 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 Total, total isso. Ó, fizeram uma pergunta aqui. Eu não sei se tem a ver com as dicas que você vai dar ainda, mas perguntaram sobre mesada. Se dar ou não mesada pras crianças. O que você aconselha sobre isso? É importante dar a mesada, só que sempre dar a mesada em ensinamento. Então, como que funciona a questão do ensinamento? Eu posso só dar uma mesada todo mês e o meu filho me vê como um caixa eletrônico. Sim. Ou eu posso, por exemplo, dar a mesada e fazer a estratégia do envelope. Que é uma estratégia legal. Como que funciona? Eu não dou a mesada inteira na mão da criança. Sento com a criança, pego os envelopes coloridinhos, né? Uma coisa lúdica mesmo. Essa é a ideia. E aí, se a criança já sabe escrever, ela vai escrever o nome do gasto no envelope. E aí, eu não vou dar uma mesada. Porque a criança, foi o que eu falei, ela é literal. Ela vai comprar o que ela vê. Eu tô ganhando sem fazer nada, né? É, exato. E aí, como que funciona o envelope? Você não só dá a mesada. Você senta com a criança e fala, ó. Aqui tá o seu dinheiro. E a gente vai dividir junto o quanto você vai gastar com cada coisa. E a gente vai ter o envelope. Então, ah, você quer comprar um brinquedo? Então, vai ter o envelope escrito brinquedo. A criança, se ela já sabe escrever, ela vai escrever brinquedo. Ah, e quanto que é o brinquedo que você quer comprar? Ai, mãe, não sei. Você vai, mostra pra criança o preço. Ah, é 50 reais. 30 reais. Você vai pegar o valor e pôr no envelope do brinquedo. E vai ensinar pra criança. Olha, acabou o dinheiro desse envelope? Acabou? Não tem mais. Aí, você vai pra outro envelope. Ah, a criança quer comprar comida, lanche na escola. Vai ter lá o dinheiro do lanche da escola. Olha, você tem aqui 20 reais pra comprar isso. Você pode comprar 20, gastar os 20 reais de uma vez. Ou você pode ir gastando aos pouquinhos. O que faz mais sentido pra você, filha? Você comer só uma vez no mês, gastar tudo de uma vez? Ou comer todo dia alguma coisa, gastando menos? Por quê? Você não tá só dando a mesada. Você tá ensinando. Esse é o mais importante. Então, sim. Eu sou super a favor de dar a mesada. Se a família tem como fazer isso. Mas eu sou contra dar a mesada. E não só pra criança. Pra adolescente também. Simplesmente pra dar. Eu tinha uma cliente que dava cartão de crédito pro filho. E aí, é claro que ela tava endividada. Porque o filho com 15 anos gastava 1.500 reais por mês. Com 15 anos no cartão de crédito que ela deu. Levou na namoradinha no cinema. Gente, era mais que um salário mínimo. E aí, ela falava pra mim. Ah, Thelita, eu não consigo sair das dívidas. Eu falei. Mas é óbvio que não corta o cartão desse menino. E faz a técnica do envelope. Ah, você quer sair com a sua namorada? Então, tá bom. Então, tá aqui o envelope. O dinheiro é esse. Cabou, acabou. Eu acho que isso cria até uma consciência, né? Do que... Quanto tá valendo aquilo. Que é caro. Às vezes, tá aí. Que você vai deixar de fazer uma coisa. Vai fazer outra. Eu lembro que eu comecei a ganhar amizade. Acho que com 9, 10 anos de idade. E era assim. Eu ganhava... Na época, acho que hoje seriam 30 reais. Era pouquíssimo comparado. Mas era só pra eu saber. Se eu queria comprar uma coisinha num lugar. Queria, né? Comprar alguma coisa. Mais ou menos assim. Ah, total. E assim. Não é bom dar amizade muito alta. Não dê... Essa é a estratégia mesmo. É dar o dinheiro. Pra crianças. Aprender a administrar. Lidar com aquilo. Entender que ter dinheiro é bom. Que ter dinheiro é importante. É... Mas assim. Não dá muito dinheiro. Tá enroscando no microfone. Coloca o cabelinho pra trás. É isso. Deu certo? Melhorou? Melhorou. Tá fazendo barulhinho. Então assim. Nunca dar muito dinheiro de mesada também. É mais pra formar a consciência. O dinheiro maior da criança. Os pais vão investir. Pro futuro dela. Vão ter investimento só pra... Ou pra faculdade. Pra imóvel. A Adri até comentou aqui. E quanto a ganhar dinheiro de avós? Guardar na poupança. Já dá pra criança pra o dia de precisar. Como explicar isso pra criança? Uai. Do mesmo jeito que você explicou aqui. Só que às vezes de uma forma mais lúdica. Né? Então você nunca vai trazer a questão da emergência. Ai, se um dia precisar. Não. Você sempre traz a educação positiva, né? Então você sempre vai trazer. Olha, você ganhou esse dinheiro. Que legal. O que a gente vai fazer com esse dinheiro? Uma parte. Você vai gastar. É importante deixar a criança gastar. Pra não dar o efeito rebote. De quando ela pegar, ela gastar tudo. Então você ensina a criança a gastar bem. Você não ensina a criança a não gastar. Você fala uma parte você vai gastar. A gente vai comprar uma coisa que você quer. E a outra a gente vai guardar. Pra quando você quiser alguma coisa maior. E aí você pode trazer uma coisa que você sabe que seu filho quer muito. Sabe? A gente usar. Então você não vai trazer pra criança. Tipo, ai, se precisar. Se tiver uma emergência. Não. É psicologia positiva. É educação positiva. Uma parte. Se você estivesse tirando o dinheiro da criança. E que você não vai devolver, né? É. É. Não. Na real, você vai trazer assim. Olha. Você pode gastar uma partezinha. Você vai gastar. Você ganhou presente. Só que. Pra você poder comprar mais coisas no futuro. Pra você. Pra gente poder fazer tal coisa. Você traz o que a criança gosta. O que você sabe que gosta. A gente vai juntar. Porque tem que juntar dinheiro. E trazer sempre essa mentalidade do juntar. Se você falar em testi e tal. A criança não entende. Então é o juntar. Sempre juntar. 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 Legal. Elas sabem, né? O que é juntar? Elas juntam todos os brinquedos. É. Então juntar é fácil. Exatamente. Juntar é a palavra que funciona pra criança. Ai, legal. Show. E aí, temos mais dicas aí pra gente falar. A gente falou, então, sobre a gente falar do juntar. Isso foi uma coisa essencial pra gente conversar com os filhos. Que mais? Conta mais pra gente, tá? Olha, assim, é muito importante colocar na rotina da casa, né? Essa parte da organização financeira. Porque se você for esperar a criança dormir, a criança fazer alguma coisa pra você olhar pro dinheiro, você não vai olhar nunca. Porque a hora que a criança dormir, você vai estar exausto. Por exemplo, né? Então, assim, é importante na rotina da casa ter um momento, uma vez por semana, com um caderninho, com a planilha, mas englobar a criança pra você poder olhar, né? O quanto gastou. Ter o grupo no WhatsApp ajuda muito, porque se você gastou, você já lança lá. Então você não vai perder tempo olhando extrato, olhando fatura. Que às vezes é uma coisa que não tem tempo. E se tem tempo, a pessoa tá exausta, sabe? Então ela não vai ter disposição, não vai ter energia mesmo pra raciocinar o suficiente com aquilo. Pra quem tá no caos total, essa é uma coisa legal pra você ir fazendo, pra você começar a mapear. Aqui, eu falo muito do mapeamento da organização. Onde tá indo o seu dia? A pessoa nem sabe pra onde tá indo, né? Eu acho que esse mapeamento é bom. Porque você vai jogando e tal. Depois, isso vai se tornando mais fácil. E aí é legal você criar um processo em torno disso, pra que se torne uma coisa mais sólida. Se não, também ficar lançando e depois não ir lá no WhatsApp e ver, também não adianta nada, né? É, não. Por isso que é importante incluir na rotina. Você tem um horário do mesmo jeito que tem horário pra comer, tem horário pra dormir, né? Você incluir na rotina um horário para cuidar das finanças. Por quê? Você começa com esse mapeamento. Com base nisso, você começa a ver pra onde o dinheiro tá indo. E aí, vale dizer aqui, gente, que cartão de crédito não é gasto, tá? Tem gente que anota assim, é gasto, água, luz, telefone, cartão de crédito. Não. Cartão de crédito é meio de pagamento. Então, você não vai colocar lá o quanto veio sua fatura. Você vai olhar na fatura e vai somar quanto daquilo é restaurante, quanto daquilo é roupa, quanto daquilo, né? E aí, fazendo isso, você começa a ir pra segunda etapa do planejamento financeiro, da organização financeira. Que a primeira é mapear, ver pra onde o dinheiro tá indo. A segunda é você colocar metas, estabelecer limites, direcionar o dinheiro antes de gastar. Porque se você só for gastando e anotando no WhatsApp assim, você só vai ver o dinheiro que foi embora, né? Então, não vai mudar muita coisa. Não vai mudar muita coisa. Você vai continuar gastando sem mudar o padrão. Então, o que que acontece? Você viu pra onde o dinheiro tá indo? Você fez esse exercício? Então, no próximo mês, você já vai planejar pra daqui um, dois meses, quanto que você vai gastar. Ah, então eu vi aqui, vai, que eu vi que eu, nos últimos dois meses, por exemplo, ou no último mês, eu gastei tanto com o mercado. No próximo mês, eu vou aumentar isso, eu vou diminuir, eu vou manter. Ah, não, daqui dois meses é aniversário da minha filha. Vou querer fazer uma festa. Quanto eu vou gastar? Aqui, julho e agosto é o meu mês mais gasto. Porque 30 de agosto é o aniversário da minha filha. Então, chega julho, eu começo a fazer as compras pro aniversário dela. É sempre assim. É, pois é. E assim, ter esse planejamento, esse orçamento, ter essas metas. E assim, você tá sempre um passo à frente, né? Então, você não faz isso no mês. Agora, tá acabando setembro, já é hora de fazer o de outubro, de novembro e de dezembro. Por quê? Porque você já vai começar a entender quanto que você vai gastar, por exemplo, de presente de Natal em cada mês. Quanto você pretende gastar com a ceia. Se vai viajar no final do ano. Tudo isso entra. Você nem sabe, às vezes, como é que eu vou organizar a festa de final de ano? Você já organiza o financeiro, depois você vai organizar o que você vai precisar. Se você quiser comprar alguma coisa pra fazer a mesa de jantar. Então, tudo isso envolve, né? Exato. E aí, se não tem essa organização, as coisas vão se atropelando, as tarefas acumulam. E quando tem tarefa acumulada, não sobra espaço pra olhar o dinheiro. Porque o dinheiro é quem paga o pato, né? Você tem menos tempo, você tá cansado, você tem muita coisa pra fazer. Você só vai pagando, você só vai gastando. Você não tá nem ganhando. Você quer se livrar, você quer resolver. E aí, o dinheiro vira esse recurso, assim. Então, é importante você dar um passo à frente. E aí, uma vez por semana você ter na rotina, né? Justamente isso, de você ter o seu caderno, a sua planilha. E anotar lá o que você lançou no grupo. E pensar, bom, então tá bom. Então, hoje é dia 15 do mês. A minha meta, por exemplo, de restaurante era 400 reais. E eu gastei 350. Opa! Então, tem que dar uma segurada aqui. Porque ainda tem metade do mês, eu já gastei quase tudo. Ai, não. Eu quero ir num restaurante pra gastar 300 reais no jantar. Se a sua meta é 400 reais e você gastou 100 reais, e hoje é o último dia do mês, vai. É aí que você descobre o que é caro e o que é barato. E faz escolhas inteligentes, né? Também aí. Exatamente. E aí, assim, a pessoa não precisa parar de viver, né? Ai, não vou gastar com restaurante, vou cortar isso, vou cortar aquilo. Às vezes, nem é uma questão de cortar. Você só vai saber o que é caro ou barato quando você entender qual é o seu limite e aí você tiver algo pra comparar, né? Você vai comparando. Não. Então, hoje é dia 20 do mês, eu ainda tenho tanto pra gastar aqui. Então, eu vou diminuir ali. Ah, isso aqui eu posso comprar tranquila. E aí, você já se organizou. Você já colocou isso na rotina da casa. Não é assim que vai surgir um momento divino, de paz e calma na sua vida e você vai olhar pro seu dinheiro, né? Você põe isso na rotina de um jeito prático que vai te dando essa referência pra você conseguir manter a organização. Legal. Não, show. Show, show, show. Nossa, é tanta coisa da vontade de sair aqui e já ir anotando as coisas. Olhar a satura do cartão. Já me deu? Eu já tô empolgada. Bom demais, né? E você vai ver que é uma coisa gostosa de fazer, né? A primeira vez pode ser difícil. Porque quando a gente vai lidar com os gastos, né? A organização também. Eu brinco aqui, tá? Eu falo pras pessoas. A primeira vez que você for organizar uma gaveta, você nunca fez nada. Vai ser difícil, vai ser complicado. Você vai ter que desapegar das coisas. Mas depois que isso se torna uma rotina, você fica uma coisa mais gostosa de você fazer, você vai olhar e você vai vestir aquela roupa, vai se sentir bem, então vai ficar. Não, essa já não me faz bem, vai embora. Tem que trazer sempre essa coisa do positivo, da coisa boa. Isso vai estar saindo coisas ruins pra vir coisas boas. Com o dinheiro também, né? Quando você para pra pensar, é por quê? Você tá olhando com o lado negativo. Se eu transformo isso com o lado positivo, vai ficar mais fácil, mais gostoso, mais poderoso. Total. E esse processo de organização, cá, ele também ajuda muito a gente a desenvolver a nossa adulta. Porque muitas vezes a gente lida com o nosso próprio dinheiro como criança. Compre o que quer na hora que quer. Não ver pra onde o dinheiro tá indo. Não quer olhar. Porque eu não gosto, porque eu me sinto mal, porque eu não tenho culpa. Isso é o comportamento de criança. E é por isso que dificulta ter dinheiro. Porque a criança não tem dinheiro. A criança ganha o dinheiro. Mas o adulto não ganha. Eu sempre falo isso. Ai, para de falar ganho bem, ganho mal, fulano ganha bem. Não, você não ganha nada. Quem ganha dinheiro é a criança que tem mesada. A adulta, ela gera renda. Ela é protagonista. Ela não ganha dinheiro do patrão, porque o patrão é bonzinho, ou do cliente, porque o cliente pagou. Né? Então, quem ganha dinheiro, você tá trabalhando. Você tá gerando renda. Você é uma protagonista. Então, assim, você sentar, entender que faz parte da sua rotina, da sua vida de mulher adulta, de homem adulto. Você lidar com as finanças, você ter rotina, você ter organização. Então, isso tudo é você amadurecer e lidar com a sua vida de adulta como uma adulta. Não como uma criança que compra só o que quer, que tá buscando só o prazer, que não quer a responsabilidade. Não como um adolescente rebelde que bate a porta. Ai, não quero olhar isso. Isso me faz sentir mal. E larga. Que nem aquele adolescente que não quer ouvir os pais e bate a porta. Então, assim, é importante a gente desenvolver a adulta, porque quem lida com o dinheiro é a adulta. A nossa criança interior, né, os nossos sonhos, a gente vai pegar na mão dessa criança e vai falar, olha, eu sei que você quer comprar tal coisa, eu sei que você tem tal sonho. E você vai me manter no caminho, lembrando do que é maior, do que eu quero alcançar. Mas quem vai fazer... É, exato. Mas quem vai fazer o processo, quem vai trabalhar isso, é a adulta, não a criança. Eu faço todo ano o meu mural dos sonhos. Ó, aqui, ó, o dinheirinho, ó. Ó, 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 o dinheirinho aqui, ó, o dinheirinho. Porque aí, ó, eu tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho que fazer as coisas pra ganhar o dinheirinho. Eu sempre faço assim, ó, bonitinho o meu muralzinho do sonho pra dar essa motivação. Tá, surgiu uma pergunta aqui sobre investimentos. Essa é uma coisa que todo mundo tem preconceitos, não sabe o que investir, não sei nada a respeito. O que que você... A gente tá nos dez minutinhos finais da live, eu queria que você desse alguma dica. E depois, se você lá, se aí a gente já ia caminhando pros finalmentes. Fala um pouquinho sobre investimentos pra gente. Boa. Ah, investimento é uma coisa muito, assim, que foi muito mistificada, né? Ai, porque é difícil. Ai, porque eu conheço alguém que perdeu dinheiro. Ai, porque é a poupança, né? Porque o pessoal aprende investimento, só pensa em bolsa de balão. É, é poupança ou ações. E aí a pessoa acha que só existe isso no mundo quando conhece mais um pouquinho e fala, não, tem o tesouro direto, mas também não entende como funciona. Quando, na verdade, assim, você só tem dinheiro hoje se a pessoa não investe, né? Você só tem dinheiro se você trabalha. Só que o que que acontece? Você tá trocando horas da sua vida pelo dinheiro, por esse trabalho. Então, pra ter dinheiro, você coloca horas da sua vida nisso. Qual que é o papel do investimento? O papel do investimento é multiplicar suas horas de vida. Porque quando você investe, você vai ter mais dinheiro sem precisar usar a sua hora de vida, o seu tempo de vida, que é limitado, de todo mundo é limitado, né? Só a produtividade é isso, hein? Tempo é limitado, gente. Ó, não vem falar pra mim que eu não tenho tempo, porque minha filha ninguém tem. Todo mundo vai morrer, o tempo não é um problema só seu. Todo mundo tem tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, 27 dias da semana. Tem pessoas que sabem usar o tempo de maneira adequada e outros. O investimento é a mesma coisa. Se você sabe usar o seu dinheiro, você vai ter mais dinheiro. Se você não sabe usar o seu tempo, você vai ter mais tempo. É essa a analogia aí, né? Total. E assim, quanto mais a pessoa investe, quanto mais a pessoa aprende, né? Porque assim, gente, é aprender. Você não nasceu sabendo dirigir, você não nasceu sabendo falar, você teve que aprender. Com dinheiro é a mesma coisa. A gente não nasce sabendo lidar com dinheiro. A gente forma o nosso modelo de dinheiro totalmente inconsciente durante a infância. e aí quando a gente cresce, a gente começa a trabalhar, o dinheiro cai na conta, você descobre que tem boleto e que se você quer comprar alguma coisa, você tem que trabalhar. Ninguém ensina que você tem que investir. Só que o que vai te fazer ter dinheiro de verdade, ter segurança financeira de verdade, e ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, é você fazer o dinheiro trabalhar para você. Não você ser escravo do dinheiro, porque quando o seu dinheiro rende, você vai ter dinheiro, só que ao invés de dar aquela hora de vida, do seu tempo de vida que é limitado para o trabalho, você vai dar isso para o seu filho, você vai usar para cuidar de você, você vai conseguir fazer coisas que te dão prazer. Então assim, você começa a se libertar do dinheiro, desse lado, que eu tenho que trabalhar e tal, e sai desse ciclo, de que o dinheiro é ruim, mas eu não vivo sem ele. Enquanto alguma parte sua achar que ter dinheiro é ruim, que muda as pessoas, enquanto alguma parte do seu inconsciente achar isso, você vai se livrar do dinheiro. E investir é um dos primeiros passos para você entender que o dinheiro é seu amigo, que ele é uma fonte de paz, que é ele que põe comida na sua mesa, que é ele que agasalha seu filho, que é ele que te dá internet e acesso à energia elétrica para ouvir a gente agora. Exatamente, exatamente. Então assim, o mais importante, não tem mágica, do mesmo jeito que, ah, eu quero aprender a dirigir. Tá bom, você foi lá, pegou o carro, errou, acertou. Siga a Thalita para dicas sobre organização financeira, dicas de como... Gente, quem ainda não segue, está aqui no meu perfil, segue a Thalita para saber que ela dá dicas lá maravilhosas para vocês ficarem bem, não é? A gente não precisa ficar rico, a gente precisa saber ter dinheiro para aproveitar as coisas da vida, para suprir nossas necessidades básicas, que a Alfa falou, agasalhar, comer, isso é importante, né? E não a gente pensar, ah, é ruim, deixou me livrar. Não, é bom, eu vou usar para o bem, né? Exato. E assim, não só para nós, mas para a família também, né? Lá no meu perfil, eu ensino empreendedoras a investirem para a primeira vez. Aquela pessoa, eu trabalho mais com mulher, aquela mulher que tem um negócio próprio, tem o dinheiro que deixa parado na conta, porque ela pensa, ah, mas é melhor eu ter aqui e estar seguro, estar na poupança, do que eu tentar colocar em outro lugar e perder. Só que essa mulher, ela quer ter mais horas de vida, ela quer ter mais dinheiro e muitas vezes investir para os filhos também, né? Para a faculdade, dos filhos, para que os filhos tenham uma boa condição, para uma viagem. E a gente vai levar a Laís para conhecer a Disney daqui a alguns anos. Então, precisa juntar dinheirinho para a gente ir para a Disney. Exatamente. Para a gente conhecer a Minnie, o Mickey. É, exato. E assim, as pessoas falam, ah, nossa, vou levar minha filha para a Disney. Não tem preço. Tem preço, sim. É o preço de você ver quanto custa a viagem da Disney e aprender a investir e investir para poder pagar a viagem. Tem preço, sim. Então, é importante, né? Porque para a criança, principalmente, dependendo do objetivo, o investimento muda muito, né? Se você quer investir para uma escolinha daqui a três anos, é um investimento. Se você quer investir para a faculdade daqui a 15 anos, é outro. Então, isso muda muito, né? E se o pai, a mãe não sabe disso, não entende de investimento, fica muito refém e deixa o dinheiro mofando na poupança. A primeira vez que eu fiz um investimento foi, acho que, no ICDB. Eu deixei lá. E é aquela coisa, esquece, né? Quando está investido, você esquece. Vai para vários outros que você tem na compra. Do nada, eles devolvem o dinheiro. Aí você vai fazer, né? Retirar o dinheiro. Nossa, mas rendeu tudo isso? Tinha até esquecido que tinha todo esse dinheiro aí. Pois é, pois é, pois é. E é maravilhosa a sensação, né? Você fala, nossa, mas eu não trabalhei com esse dinheiro aqui. A hora que eu fiz todo o dinheiro, a hora que o dinheiro vem. Maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, é importante trabalhar isso lá no meu perfil em ensino. Então, fique à vontade para seguir, porque eu falo de investimento mesmo. É bem focado nisso. para mulheres que querem investir, não sabem por onde começar e não só para si, né? Mas para os filhos, para a família também. E conta para o pessoal, você tem curso, você dá consultoria, como é que o pessoal consegue falar com você e saber aprender mais sobre organização financeira? Eu tenho curso, agora no momento, nenhum está aberto, né? Eu tenho curso que ensina a investir, fazer o seu primeiro investimento. Tenho curso que ensina quem já está um pouquinho mais avançada. Maravilhoso. Então, assim, para o dinheiro render mesmo. Vamos conversar, tá? Vamos conversar. Vamos, vamos conversar, com certeza. Como é que funciona? Eu não acredito, assim, em dar um curso de investimento, a pessoa estudar e fazer sozinha. Porque, normalmente, trava, porque tem medo, né? Assim, o processo de você, assim, tirar seu dinheiro da poupança que você está acostumada e mudar para um banco digital, para uma conta de investimento, uma corretora, assim, a maioria das pessoas para. Trava. Então, assim, eu faço com mentoria. Ou seja, os meus cursos não estão sempre abertos, porque eu realmente, assim, pego na mão do curso. E acompanha a turma. É, o curso não é só um curso que a pessoa compra e se vira. Tem 10 semanas de acompanhamento comigo para tirar dúvida, para estar lá naquele momento de pôr CPF, de preencher e tal. Eu não invisto para ninguém, mas eu vou tirando as dúvidas, né? Então, tem os cursos. Então, como tem a turma de mentoria, eu abro e fecho. Eles não estão sempre disponíveis. E o que eu tenho sempre disponível é consultoria. Eu faço sessão de consultoria individual, faço para casais. E aí, para saber mais da consultoria, depende muito do momento da pessoa, de quantas sessões ela precisa. Mas eu sempre marco uma primeira sessão sem custo para entender o momento da pessoa e ver o que faz sentido para ela, se ela realmente está preparada para a consultoria ou não. Então, quem quiser saber da consultoria também, porque agora o curso está fechado, né? É só me mandar um direct que a gente conversa mais com essa primeira reunião. Olha, por enquanto não, porque eu acabei... Não, gente, segue a Thalita, vai acompanhando as dicas para não perder. Quando eu abrir o curso, vocês já estão ali. Pois é, exato. Eu já vou ficar lá grudadinha. Eu quero ir para a turma. Maravilhoso, é isso. Eu acabei de fechar as vagas na sexta passada. Então, agora eu estou bem focada nessa turma mesmo. Você vai se dedicar a essa turma e aí vai se fazer um teatro. Mas eu acho que é legal. As pessoas que estão pensando, olha, gostou dessa live, quer começar a organizar, começa a seguir a Thalita, começa a ver lá as dicas. A gente já vai abrir a cabeça de vocês muito com as dicas que ela dá lá no perfil dela. Consegue já ir olhando e até analisando, guardando dinheirinho para fazer o investimento para fazer o curso, né? Exatamente. O melhor jeito que a gente paga para aprender a dirigir na autoescola e ter autorização para dirigir, a gente também precisa investir na nossa educação financeira, né? É o primeiro passo. E isso é uma coisa que falta, né? Eu acho que duas matérias que faltam nas escolas. Organização, no geral, né? Eu acho que falta muito. As crianças, às vezes, se tornam bagunceiras por causa dos pais, por causa da escola. Não tem, né? A escola ainda consegue manter um padrão de organização. E a organização financeira, que falta, né? Muita gente não sabe lidar com o dinheiro e fica assim à torta direita. Exatamente, exatamente. Então, pelos pais, mães que estão assistindo essa live, vocês são os embaixadores da organização financeira para essa criança que você pôs no mundo. Então, traga isso com amor, com alegria, traga o dinheiro com leveza para a sua família, né? Para que a criança possa se organizar, para que você possa se organizar. E aí, a família, ela prospera como um todo, né? Legal, ó. Vou aproveitar para fazer aqui ao vivo para você, tá? Um convite para você fazer um guest post para o meu blog, tendo algumas dicas sobre organização financeira, para o pessoal conhecer. Aí, fica lá no meu blog, para o pessoal conhecer um pouquinho do seu trabalho. E aí, assim, quando abrir a turma, você já está lá, o pessoal já te conhece, já te segue, tá bom? Porque lá eu tenho vários pontos sobre organização financeira, mas na visão da Kalinka, né? Com a planilha dela. E agora, a gente vai ter a visão de uma consultora, de uma especialista em finanças. E aí, a gente vai saber tudo. Então, você vê aí sobre o que você quer falar. Você quer falar do basicão? Você quer falar sobre investimentos? Que é uma coisa mais complexa? Mas já está aqui o convite oficial ao vivo. Então, não pode falar não. Ah, super topo, super topo. Assim, a gente conversa, vê que tema que você acha que vai fazer mais sentido para a sua audiência, que vai ajudar mais agora. Estou super dentro. Agradeço o convite. Vamos fazer. Porque a gente está numa fase bem complicada com a pandemia. As pessoas não tinham reserva financeira. Ficou difícil para todo mundo. Então, eu acho que a gente está vindo numa onda agora de melhora. Todo mundo está começando a reestruturar a vida. Eu acho que a parte financeira tem que ser a primeira de todas essas etapas. Porque estando tudo em ordem, você consegue ver onde você vai investir para poder melhorar a sua casa. Investir para poder melhorar a sua autoestima. Investir para poder melhorar no seu trabalho. Tudo. Então, acho que tudo isso tem a ver muito ligado. Então, está aí feito o convite. Já está aceito, né? Então, tudo bem. Está super aceito. Show demais. Queria te agradecer muito. Adorei te conhecer. A gente se conheceu na internet, né, gente? Só para vocês saberem. Mas acho que já foi uma conexão muito grande, né? Total. Super bateu. Com certeza. Quero agradecer muito de poder estar aqui, de falar, né, de finanças, de organização, principalmente porque uma das coisas que é muito forte para mim é que o fato de eu ter quebrado o ciclo de pobreza da minha família, né? De eu ter quebrado o ciclo de dívida, de eu ter conseguido me organizar, ajudado a minha mãe a reformar a casa que era um sonho dela. Então, assim, eu falo muito sobre isso, né? Que o que a gente faz atravessa as nossas gerações. A gente pode ser a pessoa que muda a história da nossa família, que quebra ali o ciclo de escassez, de pobreza, aquele ciclo de você ser refém do dinheiro e ter que trabalhar para comer, né? Ou você pode só perpetuar isso e ser um escravo do dinheiro. Então, assim, a gente tem muito poder de passar essa autonomia, sabe? Essa organização para as gerações que vêm. Então, muito obrigada pelo espaço, porque realmente, assim, parabéns pelo seu trabalho. É um trabalho que salva as pessoas mesmo, assim. Ainda mais numa geração com tanta depressão, burnout, muita cobrança. A organização, realmente, assim, na minha visão, é o único caminho para que a gente consiga ter, assim, um espaço para respirar, para prosperar, sabe? Sem entrar no caos. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada por me deixar vir aqui. Imagina! Eu que agradeço. Aí, ó, é a primeira de muitas. A gente vai aí pensar em alguma outra. A gente já tem vários temas aí na frente para a gente conversar. Se vocês tiverem ideia, a gente já coloca aqui ou nos comentários o que você gostaria de saber sobre finanças, algum tipo de investimento que você tem dúvida. E a gente traz a tarde de novo para conversar sobre isso. A gente pode fazer também lá no canal do YouTube. Eu também tenho um canal do YouTube. A gente pode fazer uma live lá, porque lá dá para você mostrar, dá para você exemplificar, mostrar a planilha para a galera. A gente vai ter bastante coisa. Então, a gente pode ter uma aula exclusiva lá para a galera se você quiser também se você topar, porque eu adoro, né? Eu produzo conteúdo desde 2014. Tem canal do YouTube, tem Instagram, eu estou em todas as redes sociais e eu quero levar a organização para todo mundo. Então, tudo que tem a ver com a organização eu trago aqui, trago para as pessoas conversarem e a gente está sempre aprendendo. Eu acho que a gente nunca para de aprender. Então, obrigado pela oportunidade de hoje ensinar mais um pouquinho para a gente. Ah, que ótimo! Vai ser a primeira de muitas, com certeza. Quero agradecer todo mundo que participou da live. Comentem, mandem essa live agora que vocês assistiram para todas as mães, os pais que vocês conhecem, porque esse é um assunto universal, né? Todo mundo sabe que filho é caro, né? Então, assim, tem esse detalhe também, né? Você dá uma boa educação, uma boa estrutura, roupa, comida, tudo isso tem sim um preço e não existe nem um pai nem uma mãe no mundo que quer dar uma vida mais ou menos para o filho ou para a filha, né? Todo mundo quer dar o melhor. o melhor, é fato, né? Então, mandem live para todo mundo, marquem nos comentários aqui se você está assistindo essa live, salva. Marca aqui o arroba de uma pessoa que precisa ouvir o que a gente falou e para quem quiser aprender mais sobre finanças, aprender a organizar, for empreendedora, estiver aqui, fiquem super à vontade para me seguir porque eu vou ficar muito feliz de receber vocês lá no meu perfil. Obrigada, tá? Grande beijo, obrigada mesmo pela presença, adorei o papo, foi ótimo, né? Essa quinta-feira à noite foi super gostoso e não foi chato, né? Não, foi ótimo. Teve gente que achou que ia ser chato, mas com essas duas aqui, foi super divertido. Impossível ser chato, impossível. Ter dinheiro nunca é chato. chato, a função da tal é deixar a gente rica, tá? A gente vai ficar consciente, então vamos lá. Ó, estão pedindo para a gente fazer uma pose para a foto. Vamos lá, vamos tirar foto para a gente? Vamos tirar uma foto. Deixa eu tirar os comentários só para a gente tirar uma fotinha, para aparecer o rostinho. Um, dois, três e... Foi! Obrigada a todo mundo que esteve presente. Ó, quem quiser assistir de novo vai ficar salvo aqui e também, essa live também vai para o canal do YouTube depois, tá bom? Show demais. Beijo, cara. Beijo. O que você fala, hein? Ó, eu estou cheia de ideias na cabeça com você, hein? Vamos lá. Com certeza. Beijo. Beijo, tchau, tchau.